Era prazer, sempre perceu, olha o que aconteceu, tá vendo aí o que deu? Se ficasse calada não ia dar nada, mas a boca ouviu No meu teto caiu, a mulher desculpiu, sei lá no seu corpo soube Gostei demais doce, não tô dando ninguém, cê sabe como é, nós dois deu certo O som da minha camionete toca rock, toca e vende desde a rocha de um carreiro de fardim Sei que cê gosta do mundo que toca, sem sensação, se aguiar ou só cê cansa De um lado meu foi bem, bem depois, reclama de nós dois Que é feijão com arroz, dela é tudo na lixeira Eu não sou tão lixeira, você gostou de mim Foi fazendo besteira, na camionete inteira Não tem depois, reclama de nós dois Que é feijão com arroz, dela é tudo na lixeira Eu não sou tão lixeira, você gostou de mim Foi fazendo besteira, na camionete inteira Meu teto caiu, a mulher desculpiu, sei lá no seu corpo soube Gostei demais doce, não tô dando ninguém, cê sabe como é, nós dois deu certo O som da minha camionete toca rock, toca e vende desde a rocha de um carreiro de fardim Sei que cê gosta do mundo que toca, sem sensação, se aguiar ou só cê cansa de voar Não tem depois, reclama de nós dois Que é feijão com arroz, dela é tudo na lixeira Eu não sou tão lixeira, você gostou de mim Foi fazendo besteira, na camionete inteira Não tem depois, reclama de nós dois Que é feijão com arroz, dela é tudo na lixeira Eu não sou tão lixeira, você gostou de mim Foi fazendo besteira, na camionete inteira Não tem depois